Música Os parlamentares aprovaram em plenário um projeto de lei do deputado João Amin para permitir o compartilhamento de dados de identificação civil entre a Secretaria de Estado da Segurança Pública e os tabelionatos de notas. São impressões digitais, fotos, ficha de identificação, entre outras informações que permitem conferir a autenticidade de documentos emitidos pelo Estado. O texto do projeto prevê que a Secretaria Estadual poderá firmar convênio com os tabelionatos com esta finalidade. A intenção é reduzir as ocorrências de golpes e outras fraudes. O projeto, que segue para a sanção do governador, também determina que, enquanto o convênio não for assinado, o compartilhamento previsto pode ser realizado mediante senha pessoal de acesso à base de dados de identificação do SISP, o Sistema Integrado de Segurança Pública. Neste caso, a senha deve ser fornecida pelo governo do Estado ao notário titular do tabelionato ou a escreventes que ele indique. Música 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 Música